Ainda é cedo o amor, não vai embora Encosta no meu peito Se eu perdi com jeito você fica Se eu perdi com jeito você me namora Ainda é cedo o amor Pra falar de amor, acho que não Você me prendeu nos seus beijos Tô louco pra acessar os seus desejos Se eu perdi com jeito você fica Você é tudo pra mim, tudo o que eu queria, baby Ainda é cedo o amor, não vai embora agora A noite foi uma escola Com você tudo fica azul como a mencidão do céu Meu quarto vira motel Me sente o nego mais feliz dessa atmosfera Rainha da favela como Zeca Quero incender uma faixa amarela Pra iluminar os passos dela É a Cinderela de cabelos cacheados Nossos copos se interlaçaram Química perfeita no mono estéreo do semistério Zeonina de olhar fatal Inspiração pra qualquer um Pra mim é a única inspiração nesse mundão Quero ancorar no teu ponto seguro Amor eu juro de seguro Se cair e se cair eu caio junto Talvez seja absurdo toda essa obsessão Não olha o que penso e segura a minha mão Vem comigo que nunca me explico 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 Ainda é cedo o amor Não vai embora Encosta no meu peito Se eu perdi com jeito você fica Se eu perdi com jeito você me namora Ainda é cedo o amor Pra falar de amor acho que não Você me prendeu nos seus beijos Estou louco pra sensar seus desejos Se eu perdi com jeito você fica Você é tudo pra mim Tudo que eu queria, baby Minha mente acha que estou velho Pra ser romântico Acha é uma coisa, de certeza é outra Linda e louca, longe de ser mimada Ela é do tipo mina fraca Valente feito uma amazona Desculpa mas essa eu fiz pra ela Sou o cara calmo que chama a atenção dela Contrafatos não há argumento Fica mais um pouco amor Esqueço o tempo Como desistir da vida Com essa simpatia do meu lado É fechamento no sol ou na chuva Quando a mulher segue em frente Nem o homem recua só aos covardes Sei que seu temperamento Às vezes é pick one house Mas eu levo te espero Três horas e meia Enfeite é o espelho Só pra arrumar o cabelo Imagina pra se maquiar Deixar pra lá, sigo a vontade Se desejo não cega medis porque Só consigo olhar suas qualidades Até se fosse cego Queria ler as curvas do seu corpo em braile Até se fosse cego Queria ler as curvas do seu corpo em braile Ainda é cedo amor Não vai embora Não vai embora Encosta no meu peito Se eu perdi com jeito você fica Se eu perdi com jeito você me namora Ainda é cedo amor Pra falar de amor acho que não Você me prendeu nos seus beijos Tô louco pra acessar os seus desejos Se eu perdi com jeito você fica Você é tudo pra mim Tudo que eu quero baby É tudo que eu quero baby É tudo que eu quero baby Se eu perdi com jeito você fica Se eu perdi com jeito você fica Você é tudo pra mim Tudo que eu quero baby Você é tudo pra mim Tudo que eu quero baby É tudo que eu quero baby Se eu perdi com jeito você me namora Você é tudo pra mim Tudo que eu quero baby Sim